Uma linda praça, no alto de microbacias urbanas, duas grandes emissoras de TV de Londrina, no meio uma viela, uma prática sustentável, promovida em todo o mundo. As empresas, a sociedade, não conseguem, juntas e a prefeitura, manter uma viela. Existe uma crise moral, racional, na qual nada funciona adequadamente, na iniciativa pública nem privada. Logo abaixo, situação similar, uma grande construtora, de renome internacional, ao seu lado uma viela, que ela também não consegue manter. Centenas de torres construídas, logísticas, engenharias. E não consegue manter uma viela. Duas grandes emissoras de TV, jornal, não conseguem manter uma viela.